A ex-cantora Gospel Priscila Alcântara não gostou de ver sua música nos tores do Instagram do presidente Bolsonaro. Diariamente a equipe de comunicação do presidente posta conteúdos sobre os feitos do governo no país. E quase sempre eles usam um fundo musical nos tores, uma ferramenta comum na rede social. Porém a cantora foi ao Twitter para dizer quando não cantará mais a canção Liberdade como protesto para não ter sua imagem associada ao chefe do executivo. A postura da cantora causou polêmica entre os internautas que acusaram a artista de hipocrisia ou querer censurar a canção.